Estamos em mais um dia aqui na nossa série de Naruto Jedi E galera, mais um dia se passou e estamos aqui no nosso mundo lindo E como vocês podem ver, eu já tenho aqui ó, o Sharingan do Crazy com o meu Susanoo Tenho também aqui a espada do Shukaku e também a Gambai São ambas as espadas que dá 30 de dano Mas eu vou continuar usando aqui a do Shukaku porque ela não atrapalha a minha visão né Que nem a Gambai já tira toda a minha visão E como eu tenho a espada do Shukaku né, eu tenho aqui o manto de chakra do Shukaku Manto Shukaku 6 de força Mas vamos parar de enrolação e vamos falar nossos objetivos do vídeo de hoje Que no caso é simplesmente conseguir o olho mais raro de todo o universo de Naruto Sim galera, eu preciso conseguir o olho mais raro de tudo Porque ele é um absurdo de forte no início E utilizando esse modo eu quero derrotar o Hagoromo Sim, o deus do mundo de Naruto, cara Bom, pra começar bem, primeiramente eu tenho que pegar muitos spins galera Tipo muitos spins mesmo Eu vou tentar pegar aqui cerca de 300 spins Que eu acho que vai ser uma quantidade favorável Pra ver se eu tenho a sorte de conseguir fazer esse modo que eu quero E pra vocês que estão assistindo esse vídeo aí Eu quero que vocês comentem qual modo vocês acham que eu vou estar fazendo galera Quem acertar eu vou estar deixando o coraçãozinho aí Mas eu duvido vocês adivinarem Pronto, consegui 350, faço e compro 15 spins E agora com esses 15 spins eu tenho que ter a sorte E eu já não tive galera, eu já não tive Eu sou o cara mais azarado do mundo Eu vou até guardar aqui as Genkai que eu consegui Porque não vai ser útil pra mim É, eu tenho poucas Genkai E como eu não consegui as Genkai, meu Deus do céu Por que você tem essa camisa, cara? E aí, Craizão Meu amigo Caraca, conseguiu o Sharingan do Crazy? Ou é Mangue Kyo esse aí? Esse aqui é o Mangue Kyo do Crazy, cara Com o Suzano do Crazy É maneiro, velho Então, Crazy Por quê? Precisava de uma ajudinha sua Qual ajudinha? Tá vendo que agora eu sou um renegado, certo? Um renegado, cara Certo E eu tô com o Sharingan aqui que não vale de nada Certo? Nossa, esse daí é o quê? O Sharingan é de um real, cara? É o de um real, exatamente Nossa, é o Sharingan duro, hein? É, então Eu queria te derrotar duas vezes só Cara, sabe que tudo tem um custo, né? Você tem um Biakugan aí? Tenho Quantos? Deixa eu ver Eu tenho um Biakugan Cara, eu troco então a... Tipo, a minha maldição do ódio Que é o que você quer pelo Biakugan, certo? Perfeito Demorou, pode derrotar aí, então Primeiro toma aí o pagamento, né? Opa, valeu Mas não vai doer nada, prometo Conseguiu aí a maldição do ódio? Consegui, Crazy Agora eu vou ocupar aqui sua... Isso é um mentiroso, cara Por quê? Ai, cara, tá doendo É mentira Ah, tá bom Você gostou dessa incenação, né? Ô, ator, mano Ô, Rony, eu vou caçar... Eu vou caçar, não, né? Eu vou sair numa jornada Então eu vou ficar um pouquinho fora Mas eu pretendo fazer minha vila por aqui, cara Se você quiser construir Fazer alguma coisa, tá ligado? Demorou Você vai se renegar comigo? Não, mano Eu sou... Bom, eu sou o Hokage Você sabe disso, né, cara? Você é o Hokage? Cara, se fosse outra série Você seria meu braço direito, mano Então, mas essa aqui não vai rolar, né? Ah, você cansou, então, de ser assim? Cansei, cara Beleza Agora eu venho pro lado obscuro Fica ligeiro, Rony Você sabe que eu não fecho com esse lado, cara? Bom, galera O Rony me deu várias ideias, né? Primeiramente, a gente vai recuperar meu modo Pra pegar a visão noturna Que, no caso, é comprar o Jutsu, né? Se eu não me engano, fica aqui no Menoshinobi Jutsus E vamos ver pra comprar Ah, eu não consigo comprar Mas, ó, o Nijutsu médico Poderia ser uma boa Será que eu consigo derrotar alguém por aqui? Que dropa esse chakra? Cara, vamos ver o Chunin Cara, só que esse Chunin é Rank D Então eu não sei se ele dropa E que isso? Meu modo tem 160 de vida, cara Tá, isso daí eu já não esperava Que teria 160 de vida, não Mas vamos comprar aqui o Nijutsu médico Que eu acho que agora eu tenho Nossa, não tenho ainda Senju, como eu falei Em Vilas nasce Senju, né? Então vamos ver se com esse Senju Também não vou conseguir Cara, tá Vamos parar de enrolação E eu tenho que ir atrás, então, de Ryugas, galera Eu tenho que derrotar o máximo de Ryugas, Silvia Na real, o máximo, não Eu tenho que derrotar oito Ryugas Então, o nosso primeiro objetivo do vídeo de hoje É conseguir derrotar oito ninjas Ryugas Então bora lá Ó, eu não encontrei o Ryugas Mas eu encontrei esse daqui, né? Que pode ser bem útil Talvez se tiver o baú É, já pegaram o baú? Não, não pegaram, não Se não tiver pego o baú Talvez pode ter coisa útil pra mim Tipo essa maçã dourada aqui Que eu vou guardar E esse machado Até ganhei aqui uma conquista Mas não vai ser tanto útil pra mim, não Até porque o que eu preciso É derrotar ninja Ryugas Cara, os ninjas Ryugas Se eu não me engano Eles é em florestinha assim, tá ligado? Desse jeitinho que tá aqui O problema é Eles é um pouco difícil de encontrar Mas quando você encontrar Dá pra encontrar um 5 De uma vez só, tá ligado? Então, encontrando um Eu já vou tá conseguindo fazer Pelo menos mais 5 Biakugan Então vai ser bem tranquilo Essa parte Ufa, galera Finalmente encontrei um Ryuga, né? E como eu falei Com os Ryugas Eles tem o costume de andar junto Tá, eu preciso pegar Se eu não me engano 6 DNA de Ryuga, cara Eu tenho 3 4 Falta mais 4, galera Será que vai ter mais Ryuga por aqui? Normalmente eles andam bem juntinho, cara Então eu não sei Se vai ter mais Ryuga Ou se já acabou Mas o importante é que Eu já consegui achar Ryuga, cara Só falta achar mais alguns Consegui encontrar mais um Ryuga Aqui na frente Espero que ele esteja em bando também, né? Pronto, derrotei 5 Vou derrotar mais 3 Só por garantia É, eles estão em bando, galera Os Ryugas sempre andam em bando Tá, e eu acho que o meu modo acabou Meu Deus, que perigo, cara Que perigo Pra vocês verem o tempo Que eu demorei pra achar os Ryugas, cara Meu modo chegou a acabar, cara Vamos colocar ele de novo Aê, boa que até Minha visão noturna ativou de novo E falta derrotar quantos Ryugas? Falta derrotar 2 Aí, derrotei 1 E prontinho Derrotei 8 Ryugas, galera Agora que eu derrotei 8 Ryugas Eu preciso fazer 8 Byakugans Porém, eu não vou ter chakra, né? Eu sabia que eu não teria chakra, galera Pra fazer isso Eu peguei muitos Giga chakra Mas nenhum dos chakras que eu preciso Eu tenho 4 Byakugans Falta mais 4 E os Ryugas estão dropando esse chakra aqui Então nem vale a pena Será que eu consigo comprar chakra? Porque se eu conseguir comprar esses chakras que eu quero É só comprar Eu consigo É 90 de TP, galera Cara, eu vou gastar todo o meu TP Comprando esses chakras aqui Não deu pra quase nada Eu consegui comprar apenas 12 É, mas não compensa, galera Eu vou ficar farmando em TP Pô, e tem outro Ryugas aqui Não compensa de verdade Mas pelo menos eu tenho 5 Byakugans agora Uma coisa que compensa, galera É eu derrotar Genin Porque eu tenho certeza que Genin Dropa esses chakras Junin não vai dropar Nem adianta eu derrotar aqui Mas eu quero ver Vai saber que ele dropa 2 chakras, cara Se ele dropar 2 chakras Tá ótimo Mas eu acho que não É, não dropa 2 chakras Tem Ju Também tá andando em bando Se Ju dropa esses chakras Também não dropa esses chakras Caraca, galera Tá difícil ele pegar esses chakras Kenin Aqui tem bastante no Kenin Rank B Não dropou É, só tem no Kenin Rank B, galera É meio difícil dropar Rank C Ai, não dropou, cara Até o Rank C dropa chakras Sim, que tristeza É, os únicos mobs Que vai me dropar realmente Esse chakra que eu quero Talvez seja no Kenin Rank B Que no caso é esse daqui Não, não é não Esse daqui não é, não é não Esse é o Rank A Então eu vou ter que só ir atrás mesmo, galera De Genin, mano Aqui na frente tem dois Genins Tem um monte de Genins aqui na frente Então já vamos tentar pegar tudo aqui E esses Genins não serve Tem que ser Genin Rank Baixo Mas pelo que eu vi aqui Tem Genin Rank Baixo também Vou derrotar aqui esses Genin Rank Baixo Que eles dropam Dropa até aqui bastante quantidade Espero que seja o suficiente Já peguei 46 Já até perdi minha Crafting Table Vamos fazer aqui a Crafting Table E eu já consigo fazer mais Byakugan Consegui fazer aqui, ó 6 Byakugan 7 Byakugan 8 Byakugan Perfeito Tenho os 8 Byakugan E se eu não me engano São 9 Pronto 9 Byakugans Agora que eu tenho 9 Byakugans Eu faço esse daqui Que é o Byakugan Acumulado E do Byakugan Acumulado Eu puxo pro Tencent Gun Pra quem não sabe O Tencent Gun Ele é o olho mais raro De todo o universo de Naruto, cara Até porque Pra você fazer o Tencent Gun Você tem que ter vários Byakugans Puros Não é nem o Byakugan normal Tem que ser o Byakugan puro, cara Foi um olho que foi muito mal explorado Na obra Mesmo falando que ele só é mais fraco Do que o Hine Sharingan Que é o da Kaguya Mas vamos ver aqui, ó Ele já me dá força 5 Na sua primeira versão E também me dá um Shakujou De 25 de dano Pra vocês verem que ele é muito bom Esse modo E tudo bem Que eu também tenho um modo aqui De força 5 E vocês devem estar se perguntando Tá, mas por que você fez esse modo Sendo que é a mesma força do seu? Cara, eu vou responder agora pra vocês Mas o Tencent Gun Evolui com Chakra Natural E duas Gogodama Chakra Natural Eu consigo fazer, tá ligado? Tanto que eu já vou fazer 4 aqui Vou fazer até mais Acho que eu consigo fazer até mais Eu consigo fazer 6 Eu consegui fazer 6 Chakra Natural E eu consigo esse Chakra Natural Também derrotando o Jiraya Ou o Orochimaru O Jiraya é mais fácil de encontrar Do que o Orochimaru Mas eu acho que talvez Eu até consigo com essas coisas Que estão no chão, cara Não sei se eu vou conseguir não Mas é bem difícil eu conseguir Mas beleza Então, agora a gente precisa ir atrás Vou até usar esse Shakujou, né? Que é bem mais bonitinho É uma coisa de deuses Eu vou atrás de encontrar algum Jiraya Porque o Jiraya vem em floresta mesmo E tentar pegar Chakra Natural, cara Oh, olha aqui Já tá vindo um Jonin Tá começando a nascer Os Lindias Muito cabuloso por aqui, galera Muito cabuloso mesmo E a única coisa que falta Ó, dois Borutos nascendo É nascer um Jiraya Um Orochimaru, cara E também o Jiraya é muito útil pra tudo, galera Vocês vão entender Se eu encontrar algum Jiraya por aí Então eu tenho que ter a sorte Encontrei Vamos derrotar aqui esse Jiraya Mas ele é muito forte, tá? Ele é absurdo de forte Nossa, tanto que eu tô batendo muito nele Ele quase não tá perdendo vida Eu vou aumentar aqui a minha espada Que ia se dar mais dano Mas um Jiraya Ele é absurdo de forte, galera O Jiraya Ele é bem absurdozinho de forte, cara Até porque ele é um dos Saninhos Lindários, cara Ele tem que ser forte mesmo Mas beleza Vamos combater esse Jiraya aqui Pra tentar derrotar ele Cara, ele não tá tomando dano de jeito algum, cara Esse Jiraya não tá tomando dano de jeito algum O meu dedo já cansou Já tá doendo o meu dedo, cara Tanto que eu só tô aqui reto E vai ser aquela Jiraya Ou vai você Ou vai eu Acho que é bem mais provável eu ir eu do que você Se eu parar de Jiraya Mas que mobzinho forte, cara Que mobzinho Enjoado Se o Jiraya tá forte assim Imagina o Hagoromo Que é o nosso objetivo final Beleza O Jiraya tá ficando com pouca vida Eu vou conseguir derrotar ele E derrotei Ele me dropou Deixa eu ver quantos chakras natural Dropou a quantidade exata que eu preciso E agora só falta as Gogodama, galera Só que aí que surge o problema Eu só consigo Gogodama Derrotando o Hagoromo Cara Isso daqui vai ser bizarro, mano Vai ser bizarro E olha só quem tá aqui na frente, galera Demorou Porque já tá anoitecendo E vocês viram que eu tô procurando o Hagoromo Desde dia Já até acabou minha comida, cara Só tem esse slime Mas fé em marcha, mano Eu não sei nem como eu vou derrotar esse bicho Mas fé em marcha Que ele é muito poderoso, cara Nossa, ele é muito forte, mano E o pior é que ele quase também não toma dano, mano Mas vamos lá Não tô enxergando nada, Hagoromo Tô enxergando nada, Hagoromo Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, ele tira muito dano, galera Ele tira um dano absurdo, cara E essa explosão ainda Booga toda a minha visão, cara Eu tô tentando bater nele Até aqui pulando Tô aqui debaixo pulando Pra ver se eu dou mais dano, cara E realmente tá funfando aqui É, mas ele não é um Bob burro, tá ligado? Ele viu que tava tomando dano assim, pulando E logo saiu debaixo da árvore Beleza, aqui eu tô dando muito dano nele Não tô deixando ele chegar perto de mim Mas quando ele chegar perto é muito dano, cara Vamos, Hagoromo Vamos, Hagoromo Ai, dropei minha espada Tá, deu ruim total Beleza, peguei aqui a Gambai Eu não vou enxergar nada, mas Vamos de Gambai, vamos de Gambai Sem enxergar nada Caraca, eu dropei minha espada sem querer, cara Tá, mas não tem problema não Porque esse Hagoromo aqui já vai de comes e bebes Ele é muito forte, cara Quer uma ajudinha aí, meu amigão? Mano, por que você quer me ajudar, velho? Não, então, é que eu precisava de mais uma ajuda sua também Uma ajuda minha? Aê, peguei essa uma ajuda Qual ajuda? Então, eu queria fazer um Susanon um pouco mais forte que esse Certo E eu precisaria da Kurama Ou sei lá, do Man da Kurama Eu queria fazer os dois juntos, tá ligado? Aquele modo Certo Mas eu acho que é bem difícil, né? Cara, mais ou menos É que tipo assim, eu não tenho a Kurama comigo Mas eu posso te dar uma dica Normalmente, em vira NPC Tem um pegaminho grandão E quando você quebra ele Vem o pegaminho das nove bijus, tá ligado? Então, lá você consegue a Kurama Então, mas é que assim, amigão Eu precisava de mais uma outra ajuda Porque eu optei ou por essa Ou pelo Renegance, tá ligado? E aí, eu precisava fazer o Mangekyo do Madara Que já vai uma maldição do ódio Nossa, eu vou ter que me derrotar de novo Aí eu precisava fazer o outro Mangekyo Lá do... Parceria do Madara Você vai fazer o Renegance? Sim E falta o que pra você fazer o Renegance? Tudo Tá, eu preciso voltar pra minha casa então Eu deixo você me derrotar Que vai até me ajudar, mano Tá, beleza Pode derrotar aqui Só que eu tô com muita vida Não, agora não vai doer nada Prometo Demorou Bom, pelo menos eu consegui voltar aqui pra minha casa Que é aqui no spawn E você me seguiu, cara Segui, né? Por quê? Bom, então Eu tenho uma maldição do ódio Eu segui porque Eu tô morando aqui agora Você me chama Eu moro aqui, pô? É verdade, né? Mas você vai ter que me derrotar de novo? Pô Mas não vai doer nada Prometo Nossa, cara Falei, coisão Não ia doer nada Eu vou fazer um modo Eu já vou até te mostrar Que quando você fizer o seu Eu quero fazer um teste Pra ver qual é mais forte Olha o meu Caraca, o Tensei Gun? Aham Maneiro, hein? O que você acha De poder fazer um Rinnegan Verso Tensei Gun? Ah, maneirão, hein? Eu acho massa Então, então me ajuda A fazer o Rinnegan, pô Ah, eu tenho que fazer O meu Tensei Gun ainda, pô Ah, tá, beleza Ele tá na fase 1, cara É difícil fazer o Tensei Gun Vem cá Você não tem nenhuma Célula do Hashirama aí? Algum tipo? O Hashirama? Bior que não Célula de Senju Eu joguei tudo Tenho sim, tenho 3 3? Oh, perfeito Só porque eu quero lutar Contra o Rinnegan, cara Beleza, valeu Não tem mais nada Que a Júlia vai fazer o Rinnegan Ah, aí você tá afogado demais, cara Não tô, mano É só pra fazer aqui, pô Você quer uma Kurama? Quero Tá, vamos ver se não vai ter a sorte Não, eu te amei Pode deixar ele aí Tá Vamos ver esse daqui Kokuô Caraca, cara Vai vim, vai vim, vai vim, mano Veio, veio, veio Aí, foi Vamos lá Só... Vamos lá nada Vou deixar você derrotando, né? Me ajuda aí, mano Vamos lá nada E você tá me devendo O pegaminho das 9 biju agora Porque aqui vem com juros Ah Ah, então Eu tenho mais 2 Bia Kuga aqui Se quiser Ah, já não quero ver a Kuga não Tô indo embora, cara Fica que você e a Kurama aí Ah, pô, demorou E é o bom que eu já vou cobrar com juros esse cara, mano Eu precisava das 9 biju mesmo Então eu vou cobrar com juros esse cara Mas vamos parar de enrolação E vamos ver aqui se eu já consigo fazer o manto do Tensei Gun E vamos ver aqui Consigo fazer o manto do Tensei Gun Espero que seja um modo muito forte Pei 7 de força E eu tenho esses juts aqui Que eu não faço ideia do que faça, né? E uma coisa que eu percebi também Que eu posso fazer o Shakujou mais forte de todos Que no caso é esse daqui de 45 de dano Então vamos fazer aqui esse Shakujou E perfeito, cara Eu vou até testar minha força aqui Desse daqui com algum biju Enquanto o Rony tá ali apanhando Eu vou testando minha força Mas se liga nisso aqui, galera Ó como eu vou derrotar a Choumen, mano Cara, que modo absurdo de roubada Ele só não tem muita defesa É o modo que não tem Tá, ele tem defesa sim Aqui a Choumen que tá bem forte, cara A Choumen tá muito forte Mas beleza Vamos lá aqui E já vamos derrotar aqui a Choumen E o Rony tá sendo derrotado lá pela Kurama Ô, pobre Rony Coitado Consegui derrotar aqui a Choumen E vou dar uma força pra ele com a Kurama aqui Só que a Kurama aqui é bizarra de forte Mas tá tomando muito dano aqui Vamos, nós dois batendo dá pra derrotar E prontinho Vou deixar tudo pra ele Ajudei o amigo, né, Rony? Caraca, é você que tá aqui? É, cara Já fiz aqui o meu modo Rony, eu juro pra você, véi Que eu falei que era o Otsutsuki Bom, Rony Vou tá te esperando Quando você fazer o seu modo Você me fala, pode crer? Bom, eu vou embora, Rony Eu vou embora Beleza, mano Só deixando bem claro Eu não vou ficar pra trás de você não, viu? Demorou Confio em você, cara Quando a gente vai fazer essa luta aí De Rinegan e Tencent Gun Eu arrisco no Rinegan, cara Não, eu arrisco no Tencent Gun É meu olho? Eu acho que o Rinegan ganha, mano É Rinegan, né? Quero só ver então, parceiro